Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 7 de modelagem e costura para iniciantes. Hoje, vamos fazer o corte do short infantil. Pra você que não acompanhou a aula da modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição com todas as aulas pra vocês. Hoje, vamos fazer o corte de todas as partes do shortinho, frente, costas, os bolsos, o cós. Vamos lá, pra gente cortar no fio, eu fiz essa linha vermelha. Tá dando pra vocês verem daí? Tem uma linha vermelha atravessada? Pra seguir de guia. Como que eu fiz essa linha? Eu peguei nessa linha retinha, tá vendo? Da cintura. Coloquei o meu esquadro, ele ficou bem esquadrado aqui, bem certinho com a linha, não pode ser assim, não pode ser assim. Então, foi isso que eu fiz. Eu coloquei o esquadro bem certinho aqui, com muito cuidado pra não sair assim, olha. Se ficar um pouquinho assim, tá vendo? Ficou uma pontinha pra fora, o que acontece? Essa linha do fio ia ficar torta. Olha, não ia dar certo, ia ficar torto. Então, você tem que botar aqui, ó, o esquadro, ele serve pra isso. E vai traçar a linha. Foi o que eu fiz aqui. E a mesma coisa no molde das costas. Encaixei o esquadro na linha reta, olha. Não nessa linha de cima, tá vendo? Nessa linha que eu subi, pra subir o gancho das costas. Você que acompanhou a modelagem anterior, você sabe que o gancho das costas, ele foi mais alto e a linha fica inclinada. Então, eu não posso colocar o meu esquadro aqui, dessa forma, pra fazer a linha do fio assim, olha. Vai ficar, dessa forma não dá certo. Deixa eu colocar o celular mais perto, pra vocês entenderem melhor. Tá vendo? Se eu colocar o meu esquadro nessa linha, que está dessa forma, não está retinha, o que que vai acontecer? Fica assim, olha. Vou fazer uma linha aqui, mas essa linha não vai existir, tá? Olha o que que vai acontecer. Ficaria uma linha assim. Então, eu posicionei o meu esquadro nessa linha reta, que foi a linha da cintura aqui. Posicionado ali, o que que eu faço? Eu tracei a linha reta. Ficou aqui, ó, bem esquadradinho. Tá certo? É essa linha vermelha aqui que a gente vai usar como guia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro. O tecido, ele tá dobradinho, no sentido da orelha. Orelha, pra quem não sabe. Essa parte do tecido, que tem um monte de bolinha, deixa eu aproximar. Essa parte do tecido, que vem cheio de bolinhas. Vem de fábrica. Alguns tem nomes escritos, alguns tem uma faixinha branca, uma lista branca. Então, isso aí vem de fábrica. É a orelha do tecido. Então, o que que eu faço? Eu posiciono o tecido dessa forma. Aqui tá o avesso pra cima. Quando o tecido for difícil de identificar qual é o lado avesso, qual é o lado direito, vocês vão pegar essas bolinhas, tá vendo aqui? Olha, esse lado aqui eu sei que é o direito. Ele é muito parecido com o avesso nesse tecido, olha. Quase não dá pra identificar. Mas como que eu sei que é o avesso, esse aqui, e o direito, esse aqui? Porque as bolinhas, do lado avesso, elas ficam saltando pra fora. Se você passar o dedo assim, você vai sentir muitas bolinhas pra fora. E do lado direito, olha, até tem os furinhos. Mas não tem, você não sente. Você não sente o relevo no dedo. Já o lado avesso, você sente. Se você passar assim, você vai sentir mais grosso. Então, eu sei qual é o lado avesso pelas bolinhas. Vou dobrar o meu tecido. Vou ajustar ele bem certinho. No sentido da orelha, tecido dobrado. Agora, eu vou posicionar o meu molde aqui em cima. Vou cortar a frente e costas, pra depois cortar os bolsos e o cós. Aqui meu tecido já está dobrado, bem certinho. Eu vou posicionar de forma que tem que sobrar aqui um centímetro, que vai ser a margem de costura, pra gente costurar o cós. Vou fazer a marcação com um centímetro em toda a volta. E aqui a parte da barra, pra fazer a barrinha, eu vou deixar com dois centímetros. Mesma coisa, as costas. Eu não posso posicionar o molde assim, olha. Pra economizar tecido, ah, vou botar bem coladinho com o outro. Como que eu vou fazer a bainha depois? Então, você já tem que pensar em tudo isso. Pra cortar no fio, o que que a gente vai fazer? Com o molde posicionado, o tecido já está dobradinho. Então, o que que eu vou fazer? Olha, deixa eu colocar aqui o peso. Nessa linha vermelha, aonde eu tracei, tracei o fio, eu tenho que posicionar, ó, aqui tá o zero da régua, e aqui vai aumentando, vai até o 30. Eu posiciono aqui, nessa linha do fio, que eu fiz vermelha, até que na ponta do tecido deu 17 centímetros. Então, deu 17 ali, sem mexer com o molde, eu tenho que vir, ó. Aqui não deu 17, aqui tá 16,5. Então, está errado, eu tenho que puxar um pouquinho pra lá. Vamos ver agora. Ó, aqui deu 17, agora está 17, vamos ver se saiu aqui do fio. 17, tá vendo? Então, tem que ser igual. Se aqui deu 17, em todo o molde, daqui até a beiradinha do tecido, tem que dar os 17. 17. Vamos deixar o peso aqui, pra ele não sair do lugar. A gente vai marcar com giz pra cortar. Vamos ver esse aqui. Posicionado o molde, deixa o pezinho aqui. A linha vermelha está aqui. Posiciona. Aqui deu 20. Daqui da linha vermelha, até aqui no finalzinho do tecido, onde está a dobra, deu 20 centímetros. Vamos ver aqui no final quanto que tem. Aqui deu 20,5. Ou seja, passou. Eu tenho que puxar um pouquinho esse molde pra cá, nessa parte aqui. Puxei um pouquinho, vamos ver. 20 centímetros. 20, vamos ver se aqui continua com 20, continua com 20. Agora sim, eu vou marcar com giz em toda a volta. Esse aqui é um giz de alfaiate, ele quebrou, deixa eu pegar um pedacinho maior. Tá aqui o giz, ele sai, tá? Com facilidade. Então, vocês podem estar usando. Se vocês não tiverem, não tem problema. Usa um lápis, usa uma caneta pra cortar o lado avesso, faz uma marcação bem singela. Se for uma roupinha de vocês, não tem problema, vai ficar o lado avesso. Mas se vocês puderem adquirir, o material é melhor. Então, depois com o tempo, vocês vão adquirindo. Vou deixar aqui na descrição também, a lista de materiais que eu uso. Os materiais que eu já comprei, que eu uso. E se vocês quiserem comprar, é só acessar a listagem, tá bom? Então, vamos marcar. Eu vou fazer, como esse molde não tem margem de costura, eu tenho que colocar a margem aqui, olha. Eu vou marcar um centímetro aqui. Eu vou colocar um centímetro a margem de costura em toda a volta do meu molde. Sem deixar ele sair do lugar. Se vocês preferirem, pode alfinetar. Depois vocês vão conferir se não saiu do fio. Marquei a linha do fio, como eu já ensinei a vocês. Daqui pra cá, deu 17. Aqui no finalzinho tem que estar com 17 também, 17. Ok? Se tiver menos ou mais, vocês têm que ajustar até ficar todo por igual. Então, marquem um centímetro em toda a volta. E aqui embaixo, vocês vão deixar dois centímetros pra barrinha. Mesma coisa com o molde das costas. Na parte da frente, onde eu vou ter que cortar o molde do bolso. Eu fiz um desenho aqui, olha, do bolso. Só que eu puxei ele no molde e ficou aqui com quatro centímetros. Eu botei um centímetro a mais. Essa aberturinha aqui, eu botei cinco centímetros. Então, eu peguei daqui, abri pra cá. Tá bom? Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, com giz. E outra aqui, ó. No final, a gente termina a linha. Olha, a tesoura agarrou nesse buraco aqui da mesa, acabou cortando torto. Mas eu vou ajustar aqui. Pra fazer o molde do bolso, eu coloquei uma folha em cima desse desenho aqui, já pronto. E copiei. Aí, eu vou cortar duas vezes com ele assim. Depois, eu vou dobrar essa abinha. E cortar duas vezes com essa abinha dobrada, que vai ser o forrinho do bolso. Aí, depois, eu vou cortar duas vezes com ele assim. Certo? Pra cortar o cós, eu dobrei novamente o tecido, no sentido da orelha. A orelha aqui. Aí, aqui na borda, na largura, né? Eu vou marcar, ó. Ele tá dobrado aqui, cinquenta centímetros. Eu coloquei os quadros aqui pra vocês verem. Daqui, até aqui tem cinquenta centímetros. Essa bordinha aqui da orelha, eu vou cortar fora. Então, eu vou marcar com seis centímetros. Pra colocar o cós de elástico. Marco aqui, seis. Daqui pra cá, seis. Seis centímetros. Então, vai ficar uma faixa com um metro. Por quê? São duas de cinquenta centímetros dobrado. Tá vendo? Aqui tem cinco centímetros, mas o tecido tá dobrado. Então, tem um metro por seis centímetros. Essa é a faixa do cós. Por que eu cortei com um metro? Porque a cintura, nesse tamanho de quatro anos, é cinquenta e seis centímetros. Então, vai ser praticamente o dobro. Quase o dobro de tecido pra franzir. Se vocês quiserem cortar mais um pouquinho. Um metro e dez. Fica bem legal também. Aí, aqui a espessura depende do elástico. Como eu vou colocar um elástico de dois centímetros. Quando eu dobrar, esse espacinho aqui tá bom. Por quê? Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o elástico e eu tenho que deixar um centímetro pra costura. Então, aqui ficou a faixa com um metro por seis. A gente vai dobrar pra fazer o cós. O elástico eu vou passar aqui dentro e vai sobrar uma beiradinha de um centímetro pra costurar no shortinho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Deixe o seu like, deixe o seu curtir no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E também compartilha essa aula para mais pessoas. Tá bom? O próximo vídeo vai ser a costura do shortinho. Um abraço e até o próximo.